Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, me chamo Fernando e vou aqui comentar mais um trailer que saiu ainda hoje, segundo trailer de Homem-Aranha de Volta ao Lar que estreia em julho de 2017. Galera, não tem como dizer que o trailer não foi empolgante, os efeitos visuais estão show demais, as cenas de batalha, tudo muito bem feito, inclusive filmado às claras, né? Você não percebe filtros mais escuros ali pra eventualmente mascarar algum efeito visual. Curti bastante o traje do Homem-Aranha, aquela coisa mais tecnológica, você ficava se perguntando com certeza, como é que o herói tem tempo de colocar aquele traje apertado, colado, emborrachado ou de couro, enfim? Essa saída eu achei muito bacana, aperta o botãozinho, cola nele, ficou uma ótima sacada. Você percebe pelo trailer que o Peter Park tem o Tony como um mentor dele, um cara com quem ele se espelha, que ele deseja ser um Tony Stark, né? Até porque são dois cientistas, duas pessoas muito inteligentes. E há uma quebra disso, não sei, no segundo, terceiro ato do filme, no trailer da metade em diante, onde, pelo visto, a inexperiência do Peter Park levou ele a cometer alguns atos que colocaram a vida de inocentes em perigo. Então o Tony Stark chama ele na chincha, tal, recolhe o uniforme e ele vai atuar com uma roupa qualquer, somente cobrindo o rosto. O Peter Park também, ele tá, você percebe claramente que ele tá se divertindo sendo o Homem-Aranha, né? E, inclusive, com piadas, a hora que ele mergulha na piscina e joga água nas pessoas. Então, realmente, o Peter Park, eu acho que vai ser muito bem caracterizado. Ele vai ser um personagem que inicia realmente como um super-herói do zero. Ele tá ganhando experiência, vai cometer os seus erros. E eu acho que isso vai mostrar a humanidade do personagem e é bem interessante. Outra coisa que me chamou a atenção é que, pelo menos não foi anunciado ainda Mary Jane, Gwen Stacy, mas tem um selinho ali, mas não vai ser o foco do filme, é uma relação amorosa, pré-adolescente ou adolescente, enfim. É até uma relação com o Ned Leeds, que é o grande amigo do Peter Parker. E eu achei interessante ter essa parceria, ele poder dividir esse segredo, essa pressão que tá sobre os ombros dele de ser um super-herói. Curti bastante isso também. Tem a cena do Abutre, que... Aí foram duas opções, não tem como dizer se é ruim ou bom. Eu quero esperar ver como vai funcionar realmente na telona, não só baseado num trailer. Mas é uma roupa mega ultra-tecnológica. É uma armadura de voo. É algo realmente diferente do que a gente tá acostumado nos quadrinhos. A outra opção seria, basicamente, colocar um soro, fazer alguma coisa que transformasse o Abutre num super-humano e conseguisse voar. Então eu achei uma saída razoável, que talvez foque um pouquinho mais na realidade. Mas eu prefiro ver um pouco mais no filme pra poder fazer um comentário. Eu achei muito tecnológico, uma coisa meio tanque de guerra voadora. Mas vamos ver. Tem a presença do show, que dá uma porrada no Homem-Aranha, que lança ele através de um ônibus. Olha, eu realmente acho que é um filme que cria uma empolgação. Obviamente, não tem como você falar, ah, esse é o filme, vai dar certo. Cria-se uma expectativa. É um bom trailer, sim. E muito empolgante. Deixe seu comentário aí, falando o que vocês acharam desse trailer. E esperamos que mais um filme de super-herói seja um sucesso nas telonas e que agrade o grande público. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever aqui no canal Central HQs e dar o seu like. Valeu, galera. Ficamos até a próxima. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri